Olá, seja bem-vindo ao canal Na Hora da Guerra. Vamos conversar sobre o campo de batalha moderno. Hoje vamos continuar nossa conversa sobre o livro The Q-Chain, Defendendo a América, de uma futura guerra de autotecnologia, de Christian Brose, o especialista do Departamento de Estado americano. Nesse livro, ele defende a tese que a cadeia de abate, o ciclo de abate, ou o ciclo de detecção e neutralização de alvos, ele é lento nas Forças Armadas americanas, quando ele é comparado às Forças Armadas russas e chinesas. Ele apresenta o problema, hoje a gente vai descrever um pouquinho melhor esse problema e vai apresentar as possíveis soluções que estão no livro. Espero que vocês gostem. Segundo os argumentos do livro The Q-Chain, Defendendo a América, uma futura guerra de autotecnologia, de Christian Brose, As Forças Armadas possuem um Q-Chain lento e ineficiente, quando comparados à China e à Rússia. E o que seria o Q-Chain? Q-Chain é a capacidade de uma força militar executar com velocidade e precisão todas as etapas do uso da força, desde a localização até a neutralização do alvo inimigo. Ele varia para cada alvo e para cada armamento, mas podemos descrevê-lo pelos processos de detecção, identificação ou classificação, seleção do armamento, engajamento, disparo, avaliação do dano e retorno para detecção. Para melhorar esse desempenho, Christian Brose ressalta as principais tecnologias para se obter sucesso na guerra moderna, que são elas armas cibernéticas, inteligência artificial, aprendizado de máquina ou machine learning, mísseis de cruzeiro hipersônicos, armas usando a tecnologia 5G, armas espaciais, armas usando computação quântica, enxame de drones autônomos e energia eletromagnética dirigida. Ele destaca como cada uma dessas tecnologias pode melhorar a capacidade de detecção, classificação e neutralização de alvos, mas ele ressalta que todos esses sistemas são altamente dependentes de uma rede de dados robusta. Ele ressalta também que a tecnologia não é um objetivo, mas é um meio para se atingir um objetivo. E descreve os dois principais projetos americanos na área de inovação, que são eles, um projeto submarino autônomo, chamado Orca, da Marinha Americana, e um projeto do aeronave remotamente pilotada de combate, o XQ-58 Valkyrie. Voltando às tecnologias citadas no livro, você pode saber um pouco mais sobre enxames de drones no vídeo que eu fiz sobre drones kamikazos, mostrando a eficiência e a utilização dessa tecnologia pelo Azerbaijão contra a Armênia, em 2020, na chamada Guerra Nagorno-Karabakh. Outro aspecto bastante relevante para o sucesso no campo de batalha é a utilização de inteligência artificial no combate. Os problemas militares tendem a ser mais ambíguos e os dados coletados são muito poucos confiáveis, demandando muito esforço militar para apoiar o processo decisório e prover resultados. Sobre esse tema, o autor aponta outro problema que a população americana apresenta, que é não acreditar que a inteligência artificial pode ser usada no campo de batalha. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brookling, 30% dos entrevistados acham que a tecnologia de inteligência artificial deve ser aplicada no campo de batalha. 39% acham que ela não deve ser e 31% não têm certeza. No link abaixo aqui do vídeo, na descrição, você pode acessar essa pesquisa. Mas os inimigos dos Estados Unidos não têm a mesma reserva sobre esse assunto e estão investindo largamente na utilização e desenvolvimento de inteligência artificial para a guerra. Voltando aos aspectos orçamentários, Broso propõe uma solução que se alinha bem com as questões práticas da área de defesa e desenvolvimento tecnológicos. Como disse no vídeo anterior, os Estados Unidos investem 700 bilhões de dólares em defesa, o que é igual à soma dos outros 5 países abaixo dele nesse ranking de defesa. Porém, os resultados não são compatíveis a esses 700 bilhões. Ele sugere que seja investido pelo menos 5% do orçamento militar, o que equivale a 35 bilhões de dólares, em inovação. Em seguida, aconselha uma definição dos problemas que devem ser resolvidos. Definindo esses problemas e garantindo um orçamento, deve-se designar líderes sêniores experientes em abrir competições para soluções inovadoras, abrindo possíveis soluções de institutos governamentais e indústrias de defesa, mas principalmente a academia e startups, que atualmente são as grandes fontes de soluções criativas e revolucionárias. Eu ressalto que esse livro é uma boa referência para quem está iniciando assuntos militares e voltados à tecnologia no campo de batalha. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, sugestões, críticas. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até a próxima!